A escola recebeu o nome de Fátima Aparecida Damásio dos Santos Pandolfo, uma homenagem à professora da Rede Municipal de Ensino de Jundiaí, falecida em 2012. A família compareceu e demonstrou gratidão pelo reconhecimento. É com muita alegria que a gente vê perpetuado o nome da Fátima, uma pessoa que teve toda a sua vida voltada ao magistério, uma dedicação muito grande, uma doação realmente. É uma honra para mim, para minha filha e para a nossa família ter o nome da Fátima, ter sido dado nessa escola. Autoridades e a comunidade assistiram às apresentações dos alunos. Segundo o secretário de Educação, depois das obras, as aulas na unidade tiveram início no dia 15 de fevereiro deste ano. Essa unidade escolar já estava desativada e no início da gestão nós desenvolvemos um projeto para a reativação, criar, na verdade, uma nova unidade escolar. E ao longo desses últimos dois anos nós investimos aqui por volta de um milhão e meio de reais na recuperação do espaço que já existia, na construção de um espaço novo com sete novas salas, uma mini quadra coberta. Toda a pintura, toda a parte de recuperação visual da escola foi feita. Eu achei muito bom, eu achei que ficou bem espaçosa a escola, né? Ficou com uma boa estrutura de quadra, coberta, foi muito bom. As crianças estão radiantes com a escola nova, com carinho especial pela quadra coberta e os brinquedos do parquinho. Eu gosto do parquinho. E do que mais? Da minha professora. Eu acho muito legal. O que é mais legal, na sua opinião? Brincar na quadra. É um projeto que facilita para a população. Então eu queria agradecer toda a diretora, a equipe da prefeitura que fez o projeto e que chegou a esse ponto aqui para nossos filhos, nossas crianças, estarem estudando em uma escola maravilhosa dessa. De acordo com o prefeito Pedro Bigardi, a educação em Jundiaí está entre as melhores do país. Ele destacou que muita coisa tem sido feita nessa área. Essa região está sendo beneficiada. A gente conseguiu, nessa semana, entregar também uma escola para 400 alunos. Tem a creche que está terminando para 120 alunos. Tem mais uma sendo construída lá na região do residencial Jundiaí 2. Está iniciando uma creche também. Então tem muito investimento na área da educação. A gente está entregando todos os dias. É muito bacana isso porque a educação, eu falo que é um mundo do bem, um mundo que faz as pessoas se sentirem melhor.